Oi gente! Oi gente! Eu tô com a mulher É, Marielle Vamos! E a gente tá com a minha A gente tá com a minha Hoje a dia eu tô brincando pra ir E eu tô com meu cara Tem duas que tem youtubers, a Cecília também é youtuber Com a Marielle Tá tudo bem, vocês voltam? Não usam a casa não A Júlia, a Rafael, seus amigos E a Marielle Olha, gente A gente tá A parte de... Olha aqui Eu vou mostrar a piscina pra vocês Gente Ui, quase que eu caio Ai, é muito geladinho, gente É, gente A piscina da nossa escola E agora A gente vai olhar Olha Olha Árvores Eu vou mostrar a piscina Bebedouro, banheiros Mostrar hoje Pra não se banhar Olha, a gente vai mostrar a piscina Calma, gente Já a gente já falta, tá? Oi Oi, gente Mais um vídeo aqui do canal do Gente Cecília Pessoal, tô aqui com a Mariava que tá gravando Oi E com a Rafaela Lógica Oi Lógica Cante E com a Bígara A gente vai Tá bom É E Aqui Lógica Lógica Santa Anจะ Dinheiro Assim Fiz Olha a minha filha Eu dei um gol Olha a minha filha A minha filha está colocando na câmera Olha a filha Que coisa acessível Vamos chamar Mulher Olha, para a filha A filha Para a filha A filha Olha a filha A filha Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.